Tô só Não tem mais Não se sonham a me encher a sofrá Sem topar, sem topar A dor de morrer é um dia de dia Cistó Um curou o colinho que a sentia no pão Passou O lar de vez não se me faz jeito Depois As mulheres fônicas vão me esquecer Vou caber na coração Pra me ser mulher Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal